Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Nossa parada hoje vai ser em Boa Esperança, Minas Gerais, para a gente ver qual é a real situação do cafezal por lá. A gente vem acompanhando esse intenso déficit de hídrico que atinge as principais regiões produtoras de café do país desde o mês de março desse ano. É um clima que foi muito positivo para a colheita, mas desde agosto começa a preocupar para a safra de 2021, para a safra 2021, perdão. E agora a gente conversa então com o Henrique Rezende Pacheco. O Henrique é presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, obrigado, ouvintes do Notícias Agrícolas. Henrique, a gente tem acompanhado a condição aí de Minas Gerais, falta de chuva, temperatura muito elevada. Eu sei que a gente tinha algumas, tinha previsão de chuva para esse final de semana aí na sua região, mas antes disso eu queria que você relatasse como é que estavam as lavouras aí nas últimas semanas. Qual é a situação, a situação é crítica, há preocupação? Como que está o cenário por aí, Henrique? Bom, o cenário é que agora, com as chuvas desse fim de semana especificamente, melhoraram bastante as condições de água no solo, vamos dizer assim. O que aconteceu aqui foi que houve um período seco muito extenso, desde abril, é o março que não chovia, que prolongou até meados de novembro, sem chuva. E tivemos um período muito quente no período que seria a florada do café, né? Setembro, outubro, período que ficou muito quente, tiveram algumas poucas chuvas, e, mas assim, induziu a florada, mas logo que abriu, as lavouras que abriram a florada, não conseguiram reter os chumbinhos, né? Até o pegamento dessas floradas não foram de acordo com o que a gente necessitava. De forma que as lavouras, principalmente as lavouras das primeiras safras, mais novas, tiveram um prejuízo muito grande nessa floração. Henrique, só para a gente entender a linha do tempo, quando é que foi registrada essa primeira florada que abriu aí em Boa Esperança? Olha, eu não recordo exatamente, mas teve floradas em setembro, depois teve em outubro, só que elas foram todas induzidas com poucas chuvas, sabe? Foram chuvas de pequena intensidade, a partir de 15 milímetros de chuva, você já induz a florada do pé de café. E com as temperaturas muito elevadas. E as temperaturas muito altas, foram pouquíssimas chuvas, e na hora que a florada abriu, o solo não tinha água retida para sustentar essa florada com vigor, entendeu? Tá, e nesse final de semana a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar. Choveu, voltou a chover, qual que é a situação aí hoje, por aí? Olha, faz uns 15 dias que as condições de chuva melhoraram muito. Esse fim de semana, especificamente, chove um volume muito expressivo de chuva, foi até exagero, teve algumas localidades, chegou a chover 120 milímetros. Isso, ela consegue aumentar o nível de reserva de água no solo, né? Mas uma chuva com essa intensidade também não é benéfica. Como está muito déficit, né? Nada como uma chuva volumosa dessa para voltar ao normal a condição de retenção de bola. Então, assim, hoje, o dia está chovendo o dia todo, ontem choveu o dia todo, o dia todo, mas bastante pancadas. E, assim, agora, olha, já estamos em dezembro, é a hora que as lavouras estão começando a recuperar, principalmente as lavouras que não vão vir com safra ano que vem, que são as rodadas, né, safra zero. Agora que essas lavouras estão começando a vegetar com melhor intensidade e crescer os ramos. É, Henrique, por conta dessa condição climática, a gente teve um aumento muito expressivo na área de poda e da sua região. Muito produtor escolheu em não ter a safra no ano que vem para começar a se programar para 2022. Como que os produtores lidaram com as condições climáticas aí em Boa Esperança? Os produtores aqui da nossa região já são muito adeptos ao uso de safra zero, né? Podando essas lavouras de dois em dois anos e já tem muitas lavouras nessa programação. De forma que eu acredito que a maioria das lavouras que eram para entrar nesse programa de safra zero, elas foram feitas nas podas até mais cedo, né, em julho, agosto. O diferencial é que essas lavouras que foram podadas, vamos dizer, cedo, em julho, agosto, não tiveram crescimento por falta exatamente de chuva. E agora que elas estão começando a vegetar bem. E algumas outras lavouras também que realmente ficariam, porque ele daria uma safra de 20, 25 sacos por hectare, tem alguns produtores que fazem uma poda e tiram de três safras, depois fazem de novo, vem tirar uma só. Aliás, fazem três safras para podar. Muitas dessas lavouras que poderiam vir, estava programado de ter colheta o ano que vem, uma colheta menor de 20, 25 sacos por hectare, eu acredito que alguns produtores, depois dessa seca, tiveram a tomar a iniciativa de podá-las também. Porque esses 20, 25 sacos que estariam para ser colhido com a seca, deveriam cair com uns 10 sacos por hectare. Aí fica inviável cuidar dessa lavoura e ficar esses grãos para a safra 2021, que não dá compensa nem colher. E aí é proliferação de bloco e é pior a condição da lavoura para a safra 2022. E Henrique, a gente sabe que tem que esperar até o primeiro trimestre do ano que vem para a gente falar em números exatos de produção, mas com base nos dados que você tem hoje em mãos, qual é o tamanho da perda de produção, da queda de produção que a gente pode ter aí para Boa Esperança, comparado com a produção de 2021? Comparado com a de 2020, você quis dizer? Isso, perdão. Eu acho que a safra de 2021, bem possivelmente, se der metade do que deu em 2020. Qual que foi a meta de produção em 2020 aí na região, Henrique? Então, eu não tenho esses números também. Eu sei que 2020 foi uma safra bastante volumosa em quantidade e qualidade. Foi uma safra muito boa. Eu não tenho os números exatos, porque os cafés daqui são bastante pulverizados, vamos dizer assim, em termos de armazenagem. Mas 2020 foi uma produção muito boa. Como normalmente seria 2021 a safra menor. Como é o que eu estou te dizendo, a safra de 2021 naturalmente seria menor na nossa região, pela bianuidade das lavouras de café. Porém, como eu te disse, levantamento de alguns técnicos de uma cooperativa dos costas de Boa Esperança, me passaram que teria uma queda de 30% em relação à previsão de projeção da safra de 2021. Eu acredito que, se for relacionar a safra de 2021 com a de 2020, e eu acredito que, um exemplo, se colheu um milhão de sacas, eu acredito que não chega a 500 mil sacas no ano que vem. Esses números que eu falei são para exemplificar, não é o volume que se colhe na região, é maior que isso. Na região, na cidade de Boa Esperança, eu não sei exatamente o volume de produção do município. É porque aqui é uma micro região e que tem várias cidades que fazem Boa Esperança como base. E, Henrique, daqui para frente, o que a gente precisa? O que o produtor espera do clima? Essas chuvas devem continuar acontecendo? Qual é o cenário para, daqui para frente, no desenvolvimento dessa safra, que já começa a desenvolver com um certo atraso? O que a gente torce para que aconteça é que venha um período chuvoso, bem escalonado, sem muitas chuvas fortes e nem faltar chuva novamente. Como muitos janeiros existem, é comum de ter veranicos, um período seco durante o mês de janeiro, esse ano é tudo que a gente não precisa é ter um veranico em janeiro. A gente precisa que, em janeiro, fevereiro, março, se alongue essa chuva até, se possível, abril já vai diminuindo, mas se ainda conseguir uma chuva até maio, eu acredito que o desenvolvimento das lavouras vão ser normais, vão conseguir recuperar esse tempo perdido aqui de outubro, setembro, outubro, novembro. Eu acho importante que não tenha excesso e nem falta de chuva, é um equilíbrio. Isso aí vai depender mesmo do clima lá de São Pedro. Mas eu acho assim, uma grande preocupação nossa é agora os produtores que fizeram o mercado a termo para entregar em 2021. O mercado futuro é muito utilizado pelos produtores aqui. E qual tem sido a orientação do sindicato para esses produtores que fizeram essas travas, Henrique? Então, a gente já está trabalhando uma política juntamente com a CNA, com a Comissão de Café da CNA, junto com a Frente Parlamentar da Cafeicultura, fizemos uma reunião a semana passada, para a gente já deixar uma política pronta para, na época da safra, o produtor ter recurso financeiro e outros recursos que fizeram possível para fazer o escalonamento dessa entrega de café. Porque, às vezes, muitos produtores fizeram, o produtor faz o volume no máximo de 30% de trava futura. Alguns poucos fazem mais um pouquinho, mas, geralmente, o produtor aqui da região já é mais precavido, ele faz um volume que ele dá conta de entregar. Agora, a gente não conta que vai acontecer uma seca dessa magnitude e que vai prejudicar tanto a produção. Então, assim, é possível que muitos produtores tenham dificuldade de ter o café para entregar aquele mercado a termo que ele já fixou há algum tempo atrás, às vezes até um ano atrás. Então, assim, a política, nós estamos trabalhando a política para que tenha recurso financeiro e as empresas, as cooperativas possam também renegociar essa entrega para a safra de 2022, uma parte para esse ano, para 20, uma parte para 2022, para que o produtor não fique totalmente descapitalizado, nem aumentar o seu endividamento ainda mais. Perfeito. Henrique, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer para a gente a realidade de boa esperança. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Boa tarde e uma boa semana a todos. Portanto, essa foi a nossa parada em boa esperança em Minas Gerais para a gente acompanhar como é que está a condição da lavoura de café por lá. Você sabe que o Brasil vem enfrentando um grande déficit de hídrico nas regiões produtoras de café desde março. Um clima muito positivo, repito, para a colheita, mas que desde agosto causa bastante preocupação para a safra de 2021. O Henrique, presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança, falou que a situação lá na região era bastante crítica, mas há pelo menos 15 dias voltou a chover lá na cidade, aliviando aí as condições da seca. Ele trouxe agora que daqui em diante o produtor precisa contar com essas chuvas que precisam ser mantidas para a gente garantir o desenvolvimento dessa safra de café, que já começa com pelo menos três meses de atraso no desenvolvimento devido a falta de chuva nos últimos meses. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Música Música Música